Tem uma musiquinha nova que eu tô tirando que se chama Sobre as Ondas, do Jota Rosas, eu não sei o que é o Jota, se é João, se é José, se pesquisar. É uma música bem conhecida, uma valsinha. Eu tiro o primeiro no piano porque, pra eu treinar a digitação, principalmente na mão direita, na sanfona tá quase saindo, a primeira parte eu já tirei, mas a segunda parte, principalmente, aparece bastante baixos, né, que são aqueles botões pretinhos da sanfona, aparecem outros, uns 3, 4 baixos diferentes do que eu já tô acostumada a tocar, então meus dedos estão sofrendo pra pegar essas posições novas, mas tá quase saindo, vou tentar tocar agora na sanfona. Deixa eu ver se assim dá pra pegar minhas mãos. Deixa eu ver se assim dá pra pegar minhas mãos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 É isso aí. Logo mais tem na sanfona. Deu um errinho aqui, mas tudo certo.